Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Pessoal, estou passando aqui do nosso canal. Como sempre, tendo novidade, certamente eu venho aqui comunicar e informar a vocês do nosso canal. Bom, ontem eu fiz questão de trazer essa informação para vocês sobre a queda lá dos canais HDs que estavam off para algumas marcas, né? Só que hoje eu já trago aí boas notícias que os canais HDs já retornaram, porém, com algumas observações que eu já vou fazer nesse vídeo. Caso o de vocês aí não esteja funcionando, siga atentamente o que eu vou falar aqui para que eles possam retornar aí à sua normalidade, tá bom? Se você chegou agora para o nosso canal, seja bem-vindo. Satisfação ter você por aqui. Eu me chamo Marcos Bahia e trago sempre informações importantes dos Alternativos no intuito de manter vocês bem informados e atualizados com dicas, tutoriais e comunicados. Todos os dias, sugiro qualquer novidade do sistema alternativo, ou uma estabilidade, né? Enfim, qualquer informação dos Alternativos chega aqui no nosso canal. Então, eu sugiro você que se inscreva, clica no botãozinho de inscrever, ative o sininho das notificações e deixa o seu joinha e o seu like, que isso é muito importante para o nosso ranqueamento. Lembrando que o nosso canal tem o oferecimento aqui da loja parceira. Bahia Eletro, a casa do receptor. Se você está à procura de uma loja para comprar o seu aparelho, uma loja que realmente entrega o seu produto de verdade, essa é a loja que eu indico a vocês. A Bahia Eletro é uma loja séria, até porque se não fosse uma loja confiável, não estaria aqui no nosso canal, tá? Pode comprar que eu garanto, caso a sua mercadoria não chegue, a Bahia Eletro devolve o seu dinheiro. Por aí você se tira a honestidade e a competência da Bahia Eletro. Cuidado em quem vocês compram o aparelho. Aqui sim, aqui eu garanto e confio, a melhor do Brasil. Bom, vamos lá então para a nossa dica de hoje. Mas antes, eu queria passar essa nota aqui para vocês que saiu agora há pouco da Alphacet. É dela mesmo que a gente vai falar. Informamos que ontem mesmo fixamos cerca de 90% dos canais HD via IKS e SKS, ao mesmo que continuamos aí a otimização. Há ajustes que são necessários para melhor funcionamento e segurança dos serviços. Isso aqui eu tinha falado ontem para vocês sobre segurança, né? A transmissão está sendo restabelecida e continuaremos sem parar, até que tudo esteja ok para os usuários da marca. Então está aí a nota. Aqui mais abaixo tem um ponto que me chamou a atenção, foi esse aqui, onde está meu mouse passando. Notificamos também que junto com essa mudança, acabamos de adicionar 160 canais SD via IKS do satélite 43W, lá da Sky, 43W. Mesmo que não mude de cor, os canais ali mudarem de cor a numeração, são 160 canais SDs que estão on. Pode clicar neles aí que vão abrir. Está aqui a nota, né? Anteciosamente, Alphacet. Então está aí, caso vocês tenham esse satélite aí, o 43W, possa estar fazendo essa experiência. E aqui, pessoal, tem uma observação que precisa ser vista também aqui, ó. A Alphacet hoje, onde está meu mouse aqui, vocês podem perceber, eles aumentaram o delay aí dos canais para a sua segurança. Agora está com 4003 MS, antes era 3003. Então eles colocaram isso aqui, eles aprimoraram essa questãozinha aqui, essa segurança aqui que está no cantinho que vocês estão vendo, tá? Então, está aí os canais agora com delay na Alphacet, caso vocês percebam ele com delay, é porque eles estão fazendo algumas mudanças. Outra coisa, ah, mas os meus canais HDs não voltaram. Para os canais HDs voltarem aí no aparelho de vocês, desliga da tomada, tá, pessoal? Não é do controle, é da tomada, o cabo de corrente dele liga novamente e aí você vai ver que ele vai restabelecer, vai voltar os canais HDs na linha Alphacet. Com essa observação, retira o cabo da tomada, coloque novamente que ele vai voltar tanto no IKS quanto no SKS, já está praticamente normalizado aí os canais HDs. Alguns canais passando aquele mosaicozinho, aquela imagem dá uma embaralhadazinha assim, mas é porque eles ainda estão normalizando, eles estão ainda trabalhando para melhorar essa questão. Também tem uma dica aqui muito importante para quem tem os aparelhos aí do servidor Team Ghost. Aqui é um Torosat, ó, para vocês verem. Tem esse botão vermelho aqui que vocês estão vendo, que é o Torosat. Se você clicar nesse botão vermelho duas vezes aí no Torosat, vai aparecer na tela lá, TSDelay On e TSDelay Off. Deixa na função On, né, para que ele possa funcionar, igual está aqui, ó. Vou mostrar para vocês, vou clicar no botão vermelho, ó, o que vai aparecer lá no televisor. Repara, vou clicar aqui no botão vermelho e lá vai aparecer a mensagem, ó. Repara, TSDelay Alto. Vocês deixam no TSDelay Alto, tem a opção Alto e Off. Vocês deixam no Alto, o de vocês pode estar aqui dessa forma, ó. Off e assim, ó. Não, Off vocês não deixam, vocês deixam, você joga mais uma vez e vai aparecer alto, vocês deixam na opção Alto para sim rodar melhor os canais HDs. É uma recomendação também da marca, tá bom? Então, se você tem aí o seu Torosat, você tem aí o Mibossat, todos esses aparelhos precisam fazer essa observação, tá certo? Então, faça aí, boa sorte para vocês. Aqui está o servidor da Tocom, fora todos os canais HDs aí estão vermelhinho aí para vocês verem, ó. Já com o Playcam, esse aqui é o Cine HD3. Então, todos os canais HDs encontram-se off, só os SD operando aí para vocês verem que está em verdinho, ó. Os canais HDs estão off ainda no servidor da Tocom. Pode voltar a qualquer momento, não temos nenhuma previsão, tá bom? Então, forte abraço a vocês, passando só para comunicar e informar a vocês da situação do sistema alternativo, como é que está nesse exato momento, para que vocês possam tomar conhecimento aí dessa informação. Forte abraço e até qualquer hora. Tchau, tchau.